Item de número 3, processo número 4850000725-2012-35, reajuste tarifário anual de 2012 da Eletrobras Distribuição Rondônia, Hedro, antiga Serom, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2012. Relator, diretor Edvaldo Alves Santana. Começo a leitura no item 3. Em 31 de 10 de 2012, a Serom encaminhou carta apresentando proposta para reajuste tarifário anual, comédio 32,48%, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2012. Mediante nota técnica 455, a SRE apresentou sua análise sobre reajuste em questão. Conforme essa nota técnica, considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da Serom é de 7,24%. Tem uma tabela aqui, detalha de forma resumida. O IRT econômico foi de 20,48%, dos quais 18,15% desrespeito à avaliação dos custos da parcela A, e 2,33% atualização da parcela B. Dos 20,48%, foram agregados os componentes financeiros de 12 meses próximos, próximos, que é negativos, 7,28%, que resulta em 13,22%. Daí também foi agregado mais 5,98% do ciclo tarifário anterior, e isso resulta nos 7,24% de efeito médio para o consumidor, que está mostrado nessa tabela aí. O consumidor de baixa tensão tem um menor efeito médio de 6,26%. Aí tem a participação de cada componente, coisa muito parecida com o caso da Eletroacre, cargos setoriais teve uma redução razoável, 4,29%, e o grande impacto é a energia comprada com 21,37%. Explicarei mais adiante. Chamo a atenção, lá nessa mesma tabela, lá no subsídio, resultado financeiro da resolução 255-2007, um valor de 16,71% negativo, que também explicarei mais à frente. Respeito ao contrato já antecipando da Eletronorte, com a Termo Norte e sua sessão ainda pendente para a Serum. Aqui a explicação para os itens mais elevados da parcela, no caso já começando com a compra de energia, a majoração foi de 45,02%, com o efeito que já falei de 21,37 pontos percentuais. A explicação, esse quadro, abaixo de certa forma, explica que a empresa, como estava no sistema isolado, então tinha poucos contratos de energia nova. Então, a entrada dela no sistema interligado e a compra de contratos de energia nova, para pouca sorte do consumidor, as compras foram feitas no leilão de 2008, esse leilão foi quase tudo térmico, e isso faz com que o preço médio de compra da empresa seja bastante elevado. Igual o da, muito parecido com o da Eletroacris, está aí no item seguinte, 217,14 reais por megawatt hora. 31% da energia comprada são energia nova, sendo que a maior parte, 84% disso, contrata por disponibilidade. Aí que tem um item seguinte, uma característica relevante para esse caso, como o reajuste da empresa em novembro, e o ACR médio, que é um dos componentes de custo lá para o efeito de repasse da CCC, ele é ano civil, então tem que fazer uma ponderação pelo número de meses de cada ano, e isso resulta no preço médio de 163,20 reais por megawatt hora. Cargo setorial, já disse, teve uma redução de 4,29%, transporte de energia também, o aumento foi de 1 ponto percentual. A explicação para passar a B, que já disse que foi uma... Reajuste é a composição do fator X, mas IGPM, nada tão, muito diferente do que tem acontecido com as empresas que têm reajuste, mas bem diferente daquelas que têm passado pelo processo de revisão. Aí os grafos que mostram a composição de custo da empresa, repasse passando cada componente em sua receita, com e sem cargo. Aqui os componentes financeiros, e novamente são números, os números da empresa são todos bastante elevados no que diz respeito ao componente financeiro, e a última linha tem lá aquele que dá 16,1%, 71%, que é o valor de 175 milhões. Tem explicação para esses mais relevantes. Vou passar, estou no item 11. Os componentes financeiros merecem destaque. O componente financeiro referente ao cargo da CVA, que representa impacto de 4,26 pontos percentuais. O impacto causado pelo déficit do programa Luz para Todos, que representou 0,91 ponto percentual no IRT. O ajuste da CVA de energia de 2011, 5,50 pontos percentuais. Aí tem vários casos que o pontos percentuais está ponto percentual. E o item D, que é o repasse do resultado financeiro da energia do mercado curto prazo, que causou impacto do consumidor bônus, que deu uma redução de 16,71%. Adiante, novamente, tem a explicação. No prédio enviado pela Aceron, na carta de 31.10, foi solicitado o recalque do CVA de energia de 2011, devido ao critério utilizado para valorar os contratos bilaterais oriundos do sistema isolado. Após análise, a SRE constatou que não foi aplicado o limite de repasse em conformidade ao que prevê o decreto 7.246 de 2010, que determina o reembolso do CEC, a diferença que exceder a média da energia comercializada na Aceron. Portanto, ao recalcular a CVA de energia de 2011, apurando essa diferença entre o valor calculado originalmente e o valor hora recalculado, chegou a ser o valor já atualizado pela SELIC, até novembro de 2012, de mais de R$ 57,7 milhões, que consta daquele quadro acima, que está sendo considerado nesse reajuste. Aqui tem uma penalidade que significa redução tarifária, que representa, neste reajuste agora, menos R$ 3,4 milhões, já atualizado pelo IGP-M. Neutralidade dos encargos setoriais, que significou também uma redução na tarifa de 1,42 pontos percentual. Aqui as mesmas explicações que temos dados em qualquer outro voto, em função da resolução 472 de 2012, para subsídio, reversão e previsão para os consumidores considerados como de baixa renda. Aqui vem o caso da sobrecontratação. Artigo 22, estou no item 17. Artigo 22 do decreto 7.246 de 2010, determina que? Aí está dizendo que o capítulo do artigo, diz que os agentes de expulsão integrados ao SIN, não estão sujeitos ao limite de contratação do que trata esses diversos artigos do 5.163 de 2004, nos três anos subsequentes da respectiva interligação. E o parágrafo único, que é o mais importante, custo total de geração correspondente à sobrecontratação, pelo período definido no capítulo, será considerado no custo total de geração de energia elétrica no sistema isolado, ou seja, diz que no cálculo do custo de geração para efeito da CCC, considera a sobrecontratação. Tendo em vista que a CERON não apresentou sobrecontratação em relação ao ano civil de 2011, em termos que não se aplica o disposto no parágrafo acima. Assim, o resultado financeiro no mercado cutuplado do ano civil de 2011, que é tratado o parágrafo 1º do artigo 5º da resolução 255-2007, no valor negativo de R$ 175 milhões, está sendo considerado como componente financeiro no atual processo tarifário. Isso decorre de decisão da ANEL, que acho que qualquer... ainda, esse ano, depende das tratativas aí do relator, é possível que isso seja colocado nos seus devidos lugares, isso decorre de decisão da ANEL, que não considera a existência do contrato com a Termo Norte 2, até que seja aprovado um termo de exceção. As consequências, apesar de importantes, só existem no papel. No papel aqui, só para dizer que, olha, fisicamente não é bem assim como estão os efeitos financeiros. Como o contrato não existe, não existe entre aspas, porque ele pode ser que um dia exista, a empresa comprou no mercado esporte, é um preço bem menor do que o ACR médio, que resultou em 2010 em R$ 110 milhões, em 2011, aliás, e os R$ 175 milhões agora em 2012. O problema é que, na hora em que o contrato tiver suas pendências resolvidas, some todo esse dinheiro e a Serão passa a ficar sobrecontratada, devendo o consumidor devolver o suposto benefício. Nesse contexto, e para evitar reajuste superior a 25% no próximo ano, acho prudente a proposta da SRE de só considerar os R$ 175 milhões. A empresa solicita que seja repassado também, com benefício tarifário para os seus consumidores, os R$ 110 milhões do ciclo passado. Para evitar tudo isso, a SRE propõe que repasse agora só os R$ 175 milhões, e eu acatei. Se considerar os R$ 110 milhões, o efeito para o consumidor agora vai ser negativo, mas no próximo ano vai ser um positivo enorme. No pleito enviado pela concessionária, foi solicitado o componente financeiro associado com os custos de P&D e eficiência energética pagos pela Serão ao produtor independente de Guasco. Esse foi também, por causa do seu voto, também tinha isso, né, doutor André? Conforme explicado pela carta da SRE, os componentes financeiros se referem ao contrato de compra de energia assinado entre a distribuidora e o gerador. Tendo em vista que nos processos tarifários dos anos anteriores, já foram devidamente observados para o repasse tarifário dos custos da questão dos gerados por limites legais e regulamentares vigentes à época, entendo que esse custo adicional não é passivo de repasse às tarifas. Em relação ao período posterior, a 30 de setembro de 2009, referido o custo adicional, após a análise de sua pertinência, pode ser considerado no custo total de geração do sistema isolado, conforme prevê o artigo 11, parágrafo 2º do Decreto nº 7.246, para fim de cobertura da CCC, se for o caso. Quanto ao pleito da Serão de reembolso dos custos com manutenção das máquinas de geração da Termo Norte 1, informa-se que esse componente se refere a um custo do contrato de compra de energia entre a Serão e a Termo Norte, conforme prevê o contrato aí listado, e as explicações desse contrato foram apresentadas na Nota Técnico nº 94, da CEM, 2010, e no pleito da Serão. Como os custos do compra de energia para esse caso, a partir de 30 de setembro de 2009, foram limitados os reajustes tarifários no valor do ACR médio, vezes o montante de energia contratado, conforme prevê a Lei nº 12.101, de 2009, entendo que esse custo adicional não é mais passivo de repasse às tarifas, devendo ser considerado após a análise de sua pertinência, no custo total de geração, tal como no caso anterior. A Serão também solicitou a diferença da tarifa de energia hidráulica equivalente, utilizada no reajuste de 2008, com relação à tarifa de 2009. A SRE informou que, após analisar a planilha CVA Energia, cujo resultado foi considerado no processo de revisão tarifária de 2009 da Serão, que é o valor do repasse tarifário utilizado para o período de janeiro de 2009 a julho de 2009, para a tarifa de equivalente hidráulico, foi de R$ 73,37 por megawatt hora, enquanto que, a partir de R$ 37,00, de 2009, adotou-se o valor do ACR médio, conforme determina o artigo 3º da 12.111, de 2009, e o artigo 11 do decreto 7.246, de 2010. Portanto, o componente financeiro solicitado já foi devidamente tratado no âmbito da revisão tarifária de 2009 da Serão. Aí tem a comparação entre o que a empresa solicitou e o que foi dado, e as devidas explicações. As principais diferenças entre o prédio da Serão e o valor calculado pela ANEL residem no cálculo econômico, a compra de energia calculada pela SRE está maior do que apresentada pela Serão, pois a distribuidora utilizou um valor menor para valorar os montanhos de energia dos contratos por disponibilidade. Nos componentes financeiros, a SRE não utilizou os valores solicitados pela Serão para os custos com a Termo ao Norte 1, com PID e eficiência energética pagos a guasco, e com a diferença da tarifa de equivalente hidráulico. Além disso, nesses componentes, a SRE considerou o valor negativo da exposição da Serão, sendo que a distribuidora não considerou esse valor no seu IRT, sua proposta. Do exposto do que conta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da Serão, a partir de 30 de novembro de 2012, que conduz ao efeito médio a ser percebido de pessoas e consumidores de 7,24%, sendo 9,60% para os conectados em alta tensão e 6,26% para aqueles em baixa tensão. Isso decorre do IRT médio de 13,22%. Fixar a TUSD, estabelecer a receita anual referente à instalação de conexão, aprovar os valores da CCC e da previsão anual dos encargos do serviço do sistema ISS e energia de reserva para o próximo horizonte tarifário, estabelecer o montante a partir da qual a DMR deverá ser custeada com recurso para vendendo da CDE, decorrendo da aplicação da tarifa social, aos consumidores integrando a subclasses residenciais baixa renda, de acordo com o artigo 6º da resolução 472 de 2012. Em discussão, só um registro aqui, que ainda bem que tem poucas empresas do sistema isolado que vão fazer parte do sistema interligado, porque a perturbação que cria, principalmente no custo da energia elétrica, não é razoável que de um ano para outro o custo da energia, por essa complexidade toda, varia 45%. É um negócio absurdo. E aqui, claro que no caso da Serão, além dessa complicação da tratativa para incorporá-la no sistema interligado, tem a história do contrato até, tem outros ingredientes aqui. E a gente sempre chamando que a compra de energia é um item não gerenciável, quer dizer, sempre dá um gerenciável e perturba o valor da tarifa de uma maneira tão significativa e, em alguma medida, é sempre gerenciável. Mas, assim, é só porque, realmente, aquilo que falamos do processo anterior, não há, assim, quem compreenda, que tem toda uma explicação que parece ser técnica, razoável, mas ainda bem que tem aqui essa história do financeiro aqui, da resolução 255, que atenuou, porque senão era mais um processo que teria um aumento na casa dos 20% que não... Ou 30%, né, como a empresa pediu, né? ...que não tem razoabilidade. Isso aí é uma coisa, realmente, muito estranha. O Divaldo, tem um ponto que deveria estar no meu voto, me ocorreu agora, a respeito daquela discussão entre o valor de aquisição de energia elétrica, entre o valor, assim como a Eletroacre, que estava em uma intensidade menor, a Ceron está exposta ao PLD. E como o valor do PLD, no período do processo tarifário, ele está baixo, inferior ao ACR médio, então estava na tarifa um valor do ACR médio, que o consumidor pagou pelo ACR médio, entretanto, a compra efetiva da energia elétrica foi feita pela média do PLD, que está abaixo do ACR médio, que deu esses dois montantes que o senhor mencionou. Um está indo para a modicidade tarifária, o outro não, até de forma prudente, que diferente da Eletroacre, não há essa possibilidade de registro de contrato à Termo Norte, que aí o consumidor teria que devolver. Então, aí privilegiou-se a estabilidade das tarifas, para não ter sobressaltos. Só que tem um ponto importante, que é o seguinte, a SRE encaminhou um ofício para a Eletrobras, destinando esse pagamento para a conta CCC, o que já foi feito, que eu tenho certeza, duas parcelas, e estaria para ser efetivada a terceira parcela agora. E tendo em vista esse entendimento, que esse saldo deve ir para a modicidade tarifária, como é que fica a questão dessas duas parcelas que pagaram para a CCC? Isso aconteceu na Eletroacre, e aconteceu na CEROM. Eu acho que teria que sair um comando aqui do colegiado, para que se revertesse isso, correto? Acho que tem que ser inserido nesse voto, e também, como a sessão ainda está aberta, aproveitando e fazer esse ajuste no voto da Eletroacre, que proferir. Verdade, André. Só explicando, é que daqueles 110 milhões das compras efetivas a um preço menor, a SRE entendeu originalmente que esse valor deveria ser revertido para a CCC, e não para a modicidade tarifária. E determinou a Eletrobras que fizesse isso, já em duas parcelas. Depois a própria SRE mudou de posição, que é o que está aqui nesse voto, mas eu acho que o André tem razão, talvez a gente tenha que colocar aqui uma determinação no voto. Também aconteceu na Eletroacre, para que isso seja refeito. Numa menor intensidade, mas aconteceu também. É, acho que isso é verdade, é verdade. Ontem tínhamos discutido isso, mas esqueci de incluir essa determinação aqui no voto. Farei isso. Em votação? Voto com o relator. E aí, doutor Julião, essa observação que vai ser incluída no voto da SREOM, também vale para o voto da Eletroacre. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu homologar o reajuste anual das tarifas da SREOM, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,24%. Próximo item. Não sei se precisa registrar também que a votação dessa inserção no voto da Eletroacre. Ah, sim, sim. É da recuperação do valor. Da CCC. Certo. Não, acho que está incorporado. Obrigado.